Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozinho E hoje eu vou comentar aqui com vocês Sobre um quadrinho que eu já tava querendo ler Um tempão, resolvi comprar agora Aproveitar que um outro lançamento Desse autor tá vindo por aí Então eu queria ler algo antes Então hoje a gente vai falar sobre O Wilson, do Daniel Kroos E também vou comentar um pouquinho sobre o filme que eu assisti Logo depois de ler esse HQ A Adaptação para o Cinema Que já saiu no comecinho desse ano Esse ano não tem massa, né? Então é isso aí, a gente vai comentar um pouquinho sobre A HQ é a Graphic Novel do Daniel Kroos E também sobre o filme Espero que vocês gostem desse vídeo Bora lá, solta a vinheta! Então galera, o Wilson é uma Graphic Novel do Daniel Kroos Daniel Kroos que eu sei que é um autor Que muita gente gosta bastante Só que eu nunca tinha lido nada dele Esse aqui é a minha primeira experiência É o meu primeiro quadrinho que eu li do cara E ele também é autor de outros quadrinhos aí Bastante conhecidos como Ghost World E também Paciência Que eu acho que é o lançamento mais recente dele Que inclusive vai ser lançado aqui no final de junho Pela editora Nemo Então com certeza vocês vão ver vídeo aqui no canal Sobre Paciência Porque eu vou comprar Acho que eu vou comprar agora já Na pré-venda e tudo mais Então cara, mas hoje a gente vai falar sobre O Wilson Um quadrinho que foi originalmente lançado Em 2012 Aliás, em 2010 E saiu aqui no Brasil Pela quadrinho que nascia em 2012 Então pessoal O Wilson Esse cara aqui é o personagem principal Ele é um homem de meia idade Que ele é bem irônico, sarcástico Hipócrita Meio sociopata Babaca em vários momentos E apesar de todas essas características Eu tenho certeza que você Quando lê esse quadrinho Vai se identificar com ele Pelo menos em algum momento da história Ele é um homem divorciado Que vive com sua cadelinha Ele é bastante solitário E depois aí de uma perda Que o marcou muito Que enfim Ela afetou muito pessoalmente Ele resolve ir em busca Da sua ex-esposa A Pipe E acaba descobrindo também Que tem uma filha Então o quadrinho foi feito Da seguinte forma Cada página funciona separadamente Cada página é independente Pode ser lida e entendida Por si só Só que todas elas juntas Formam algo maior Formam uma história Mais completa Que conta aí a jornada desse personagem Algo interessante também É como o Daniel Colos Ele varia o estilo do seu desenho Durante todo o quadrinho A sua arte mais realista Tá na maioria dos momentos Só que algumas situações Algumas páginas do quadrinho Ele varia pra um estilo mais cartunesco Algo bem diferente também A gente viu aí Que ele realmente tentou Experimentar coisas novas E também fazer com que os desenhos Tenham um pouco a ver Com aquilo que tá sendo mostrado Na página Aquilo que tá sendo mostrado ali Na vida do Wilson Então isso é algo muito bacana Causa uma estranheza Mas é uma estranheza bacana Algo que você vai se acostumando aí Com o passar do quadrinho Primeiro você fica Como assim? Mudou de arte? Mudou o artista? Eu cheguei a pensar até que Ele tinha feito o roteiro E fossem vários artistas diferentes Mas na verdade não O Daniel Colos escolheu fazer Dessa forma o quadrinho E é bem interessante É bem bacana Na verdade algumas coisas Causam estranheza aqui nesse quadrinho Além do fato de cada página Funcionar por si só De ter essa variação No estilo dos desenhos Outra coisa que é um pouco estranha Só que é uma estranheza boa Digamos assim É o lance do Daniel Colos Não te contar tudo A história não é pintada passo a passo De repente tem um pulo E você já vê o personagem Em outro momento da vida E isso é interessante Porque são cortes abruptos O tempo passa de um jeito Que você nem percebe ele passando É quase como se fosse a vida real Eu acho que o autor pensou nisso Inclusive quando ele fez Você tá aqui Interpreta a situação E aí não é explicado Exatamente o que acontece E corta pra outro momento da vida Quase como se o tempo Tivesse passado E ele e a gente Ele no caso do personagem Nem tivéssemos percebido Eu pelo menos Interpretei dessa forma Cara o personagem Ele é uma figuraça Ele é um personagem difícil De você gostar logo de cara Ele é um personagem Que ele é extremamente sincero E essa seriedade dele É aquela seriedade bizarra Por exemplo Ele chega na rua Começa a conversar com alguém Inclusive ele tem isso Ele força amizades Ele tenta Ao mesmo tempo que ele Parece não gostar de nada De ninguém Ele tenta forçar amizades ali Forçar diálogos Com desconhecidos Inclusive é esse o lado Que eu considero Meio hipócrita nele No personagem Só que esse lado estranho dele Que traz toda a graça Pro quadrinho Porque tem momentos aqui Que são constrangedores De um jeito que fica Muito engraçado Pra história Em alguns momentos Você vai achar o cara Simplesmente um babaca Em outros momentos Você vai concordar com ele Enfim Rir das situações Que ele acaba se metendo E em outros momentos Você vai acabar Enfim Sentindo triste por ele Porque o quadrinho Apesar de ter Bastante comédia Tem ali seu lado Dramático também E você vai ficar Com pena do personagem Você vai sentir A do outro personagem E é muito interessante isso Porque eu comecei lendo Achando o cara Simplesmente um otário E depois foi evoluindo E eu fui Enfim Entendendo um pouco mais Como é que ele era E enfim Como eu disse Todos esses sentimentos Estão envolvidos Na sua relação Com o leitor Com o personagem O Wilson E o Wilson foi adaptado Para o cinema Muito recentemente Esse ano na verdade O filme foi lançado Oficialmente no mês de março E tem a direção Do Craig Johnson E também E o roteiro Do Daniel Kroos O que fez Com que o filme Fosse extremamente Fiel ao quadrinho Eu acho que É uma experiência Muito bacana Se você já leu o Wilson Se você gostou do quadrinho Você assistiu o filme E é algo muito bacana Porque Cara Se falar que o personagem Primeiro vamos Aos atores Quem interpreta o Wilson É o Woody Harrison Que é um ator Que eu acho Foda O cara manda muito bem mesmo E a interpretação dele Do Wilson É sensacional O Wilson está ali na tela É o personagem ali Está tudo ali O jeitão dele A irreverência A... Cara Está tudo ali Está tudo ali Eu achei fiel demais A interpretação Do Woody Harrison Para esse personagem Conseguiu realmente Vestir Todas as características Do Wilson Que o Daniel Kroos Criou aqui no quadrinho E o filme tem muitas cenas Idênticas Cara O quadrinho As principais cenas Se não a maioria Das cenas aqui do quadrinho Estão no filme Cara E são contadas De uma maneira Bem bacana Na verdade Eu tenho uma dúvida Se eu iria gostar Tanto do filme Se eu não tivesse Se eu não tivesse lido O Wilson Entendeu Eu realmente não sei Como que funcionaria Para mim Só que como eu Na verdade Eu acabei de ler O Wilson Eu fui assistir o filme Então eu tive uma experiência Diferenciada E eu li E logo depois Assisti o filme Então eu estava Com muita curiosidade Para saber Como que Enfim Eles haviam adaptado tudo E eu gostei bastante Do filme Eu percebi Algumas diferenças Por exemplo No filme Eu achei que Eu me identifiquei E passei a gostar Do personagem Apesar de ser um cara Excêntrico Apesar de ter O jeitão Que ele tem Eu gostei do personagem Logo de cara Foi muito rápido O Wilson do filme Eu acho que é Um personagem mais fácil De você gostar Do que o Wilson Do quadrinho Do quadrinho Acho que demora Um pouquinho mais de tempo Para isso acontecer E isso se acontecer A Pipe No caso Eu preferi no filme Eu achei que Desenvolveram um pouco mais A personagem Mudaram algumas Pequenas coisas Ali nela Na maneira como O Wilson a encontra Depois algum acontecimento Mais para o fim Do filme Muda algumas coisas Eu achei que a personagem Ficou mais interessante No filme E Inclusive a atriz É muito boa Que é a Laura Derny Eu achei que Ficou um pouco melhor No filme A atriz também Que faz A filha deles É muito bacana Ficou Ficou muito fiel Deram uma modernizada Ali na personagem No estilo dela De se vestir E tal Só que eu achei bacana Eu achei que Encaixou muito bem E outra coisa Que aconteceu comigo Foi o seguinte A parte dramática Do quadrinho Me tocou Eu fiquei Enfim Bateu a tristeza Assim Só que no filme Eu acho que A atuação do Woody Harrison Foi mais intensa ainda Eu acho que É diferente Cinema para quadrinho Eu não sou tanto De chorar Com quadrinho Acontece De hoje em quando Mas eu acho que No cinema Acaba sendo mais intenso E a atuação do Woody Harrison Trouxe um drama Maior para o quadrinho Só que fora o drama A comédia Que está muito presente aqui E que para mim Foi a coisa que mais Marcou no quadrinho As conversas Com estrangedoras Com estranhos Está tudo no filme Praticamente idêntico Tem a conversa inicial Uma das conversas dele Num café Com um cara estranho Que está no notebook E não presta atenção com ele Tem conversa no metrô Com o estranho Que ele zoa Dos termos técnicos Que o cara usa no trabalho Tem conversa No ônibus Com um garoto lá Enfim cara Tem todas as situações E está tudo muito fiel Eu achei que Foi uma adaptação Praticamente perfeita Não é um filme Que vai ser para todo mundo É um filme Bem com cara Independentezão mesmo Aqueles filmes assim Que nem todo mundo Vai gostar realmente Mas como eu tive essa experiência De ler o quadrinho Logo depois de assistir o filme Eu confesso que eu gostei muito Teve uma pequena mudança Também no final Que eu não vou contar para vocês É claro Mas o quadrinho aqui Termina de uma maneira Um pouco diferente Um pouco mais além Digamos assim E no filme Eles escolheram Terminar a história Em uma parte Específica Que acontece aqui no quadrinho Mas que não era o fim Mesmo Então foi uma escolha Que eu achei até interessante Eu entendo Só que enfim Eu não tenho opinião formada Em relação a isso No final eu achei que Como eu já li o quadrinho Eu sei que tem um pouquinho mais Do que eles mostram No filme Mas cara No geral Eu achei uma adaptação Muito boa mesmo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comentei um pouquinho Sobre a graphic novel Wilson Do Daniel Claus E também um pouquinho Do filme Não foi uma análise Muito completa Mas enfim Eu acho que eu Consegui falar Tudo que eu pretendia Falar aqui para vocês Se você não é inscrito No canal Não esquece de se inscrever Aqui embaixo Não esquece de dar like Nesse vídeo Compartilhar aí Com teu amigo E com tua amiga Que gosta de quadrinho Que gosta do Daniel Claus Que já leu Wilson Que tem vontade de ler Enfim cara Compartilha aí com o pessoal Não esquece também De procurar o Instagram E o Facebook Do Papo Cozinha Está tudo aqui embaixo Os links Então é isso aí galera Valeu Até a próxima